Salve rapaziada, beleza? Cune 160 na área aí, trazendo mais um vídeo, mano. Seguinte rapaziada, andei meio sumido aí, por alguns motivos. E hoje aí eu vou estar falando pra vocês aí o motivo aí do título do vídeo. Ao qual eu vou estar dando um tempo aí de estar trabalhando com o iFood. E hoje eu vou estar, esse vídeo vai ser mais um vídeo aí pra explicar aí pra vocês aí qual o motivo, qual são os meus planos a partir de agora. Beleza? Então se você caiu nesse vídeo aí de paraquedas aí, entrou pelo título ou pela capa do vídeo e ainda não é inscrito no canal, mano, já se inscreve aí pra me ajudar, pra fortalecer. Deixa aquele like também, tem vários conteúdos aí no canal aí de aplicativo, de entrega. Uber Eats, iFood, tem vídeos aí de Uber de carro, tem vários vídeos no canal aí, tem uma playlist de vídeos aí, então fica à vontade pra assistir, beleza? O seguinte, mano, primeiro motivo aí que eu vou estar abandonando aí durante um tempo é o iFood aí, trabalhando de moto, é porque eu troquei de carro recentemente, acabei trocando de carro, pegando outro carro e daí a moto eu acabei colocando junto no negócio, então eu vou estar ficando sem moto agora, né? Eu vou ficar sem moto durante um tempo aí e eu pretendo trabalhar de bike, mano. Tem até uma bike aqui do meu padrasto que tem que consertar ela, trocar o pneu, mas eu vou estar trabalhando de bike aí sempre que eu puder. Então um desses motivos aí foi, o primeiro motivo foi porque eu tive que dar a moto, como parte do pagamento também, a minha moto, junto com outro carro que eu tinha, era a Palio, pra poder pegar outro carro. Tá mostrando pra vocês aí, quem não conhece, não sabe qual a moto que eu tenho, nem o carro que eu tinha. Então, mano, essa daqui é a motoca, que eu usava aí no dia a dia aí pra trampar. Já passou várias motos aí no canal, pra quem já é inscrito de mais tempo aí já sabe, que eu sempre vou trocando, mas essa era a motinha que eu usava, uma Crosser 150. E daí eu tinha um Apalio, um Apalio 2012, daquele terceira geração. E aí agora eu peguei esse Fox aqui agora, mano. Eu tô com esse Fox aqui. Depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando o carro aí pra vocês aí com mais detalhes, beleza? Então já acompanha aí o canal aí, e já se inscreve se não for inscrito. Então esse, mano, é um dos primeiros motivos, mano, que eu tive que dar a moto também no negócio, pra trocar o carro. E o meu intuito desse carro aí, mano, é trabalhar de Uber. Eu vou colocar um kit GNV nele e vou trampar de Uber. Por isso que eu vou ficar um tempo aí sem fazer iFood, mas sempre que eu puder aí, que der aí, eu vou tá fazendo um iFoodzinho de bike. É, até o iFood mesmo de carro, que também tem, agora. E eu vou tá colocando no canal aí, beleza? Então, rapaziada, é, eu quero deixar bem claro aqui, mano, que um dos motivos, mano, o motivo principal aí, da qual eu vou tá abandonando aí o iFood aí durante um tempo, que me levou a trocar de carro, a tá indo rodar com outro aplicativo. É, nem questão de que o iFood não dá pro cara tirar uma grana, pro cara sobreviver. É, porque também eu já tô cansado, mano, de trampo de moto. Eu já rodo, trabalho de motoboy desde lá do Rio. É, aí eu trabalhei de motoboy numa empresa, carteira assinada, saí, fui trabalhar na Uber Eats lá no Rio. E depois que eu vim pra cá, eu vim, trampei, comecei no iFood e já tô aí mais de um ano, um ano e meio quase, trampando só de moto. Então, um dos motivos também é esse, graças a Deus, mano, eu tô esse tempo todo aí, nunca sofri nenhum acidente. Deus tem sempre me abençoado aí, me guardado na pista aí. Eu agradeço muito a Deus por isso. E também eu tô querendo parar um pouco, dar um tempo. Mas mais pra frente eu pretendo pegar outra moto e quem sabe aí começar de novo e trampar aí, de vez em quando, pelo menos. Então, rapaziada, é isso aí, mano. Esse vídeo foi um vídeo mesmo pra estar explicando pra vocês de até um tempinho aí que eu não posto vídeo no canal. Então, decidi postar esse vídeo aí. Tá postando o próximo vídeo aí, mostrando mais detalhes do carro aí, novo carro que eu peguei. Então, acompanha aí, mano. Ainda dá tempo de se inscrever se ainda não é inscrito. Deixa aquele like aí se gosta dos meus vídeos, do meu conteúdo. Então, tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Fui.